Pode falar Bom dia Bom dia, amigas e amigos Nós estamos aqui Esperando o nosso amigo Gilberto Martins chegar Está com os probleminhas técnicos, mas logo ele vai chegar Quero aqui cumprimentar todos vocês Toda quarta-feira eu fico aqui com o nosso amigo Gilberto Martins Para trazer as principais notícias e fazer comentários Estamos sempre procurando nos informar melhor Analisar melhor a conjuntura Para socializar com vocês Então quero agradecer muito aqui a presença do Paulo Silva Da Miriam Almeida Do Eliseu Antônio João dos Santos Ferreira A Luísa Jorge Amadeu de Almeida A Eliana Souza A Sulamita Diacu Igões Oliveira O Valdeci Almeida Nathanael Martins Pet Torres Sociólogo Roberto Carlos Justo A Veranise Ferreira A Veranise Ferreira A Veranise Ferreira Joseval Cardoso O Eric Becker A Lua A Laiane Silva A Conceição de Maria A Conceição de Maria O Paulo J. Santos O Fernando Guerra A Ilsen Rocha A Ilsen Rocha Fernando Guerra Rogério Quiáquio E todos eles e elas que estão aqui sempre prestigiando, dando uma força muito grande para o canal TV Resistência Contemporânea E também aqueles que eu não conheço tão bem ainda, como a Esterose, a Cleusa Olavieira, Raimundo Silva A Fátima França já é uma velha companheira aqui O Gerson Geraldo também Bom, nós vamos hoje fazer um giro de notícias com o Gilbert E vamos falar do que está acontecendo no Brasil e no mundo Assistindo o noticiário da grande imprensa, da chamada imprensa corporativa A gente fica surpreso, mas não surpreende até muito Que eles façam ainda uma cobertura parcial Acusando os palestinos de terrorismo enquanto o genocídio continua em Gaza Dando voz ao Netanyahu, aquele genocida que está sendo acusado pela África do Sul de apartheid Porque o que se pratica lá é um apartheid terrível Israel está querendo varrer do mapa os palestinos para se apoderar de todas as suas terras De todas as suas riquezas E é preciso que haja uma reação mais forte ainda das populações em todo o mundo Há muitas manifestações que não são cobertas pela grande imprensa A grande imprensa é toda manipulada por informações de pessoas ligadas à OTAN A Organização Tratada Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos da América E é secundada pelos parceiros europeus que mandam ajuda militar Para o senhor Zelensky continuar matando ucranianos e russos Porque aquela lá é uma guerra que está fadada à derrota E a derrota de todos, a derrota do povo Porque estão morrendo aos milhares ucranianos e russos Ucranianas e russas E, enquanto isso, nós vemos os aliados também Dando toda a força ao governo fascista, neo-sionista Sionista, neo-nazista do Netanyahu em Israel Arrasando com a população de Gaza, especialmente Mas não só, também com esse ataque insano Às embaixadas de outros países, como a embaixada do Irã O que motivou uma reação do Irã Que está agora amedrontando uma parte das pessoas em todo o mundo Com toda a razão Bom, mas nós podemos dizer que essa situação está sendo contornada Através de ações diplomáticas das grandes potências do sul global A China, a Rússia e também o Brasil Tem se manifestado, a África do Sul Vários países, vários governos de vários países do mundo Especialmente ligados ao sul global Estão reagindo ao genocídio em Gaza E espero que, em breve, a gente tenha a sensação das hostilidades E o mundo possa respirar um pouco mais aliviado Por enquanto, a situação é de tensão a nível mundial Porque uma retaliação, uma outra retaliação Um outro gesto agressivo bélico de Israel Poderia motivar um ataque ainda maior Das forças iranianas contra o território de Israel Eles avisaram Olha, eu vou jogar uns dronezinhos Vou jogar uns mísseizinhos aí De pequena potência E muito lentos e demorados Para vocês poderem defender Foi isso que, habilmente, o governo do Irã fez Primeiro, foram dizer que a retaliação ia ser parcial Avisaram o que eu fazia Os serviços secretos dos aliados de Israel E eles se prepararam, então Para derrubar mais do que 90, 95% Dos drones e mísseis enviados pelo Irã Contra o Estado de Israel E para atingir bases militares Que atacam territórios Onde estão pessoas ligadas aos palestinos Isso é muito bom que se torne claro Mas agora chegou o nosso grande âncora Gilberto Martins Grande abraço, meu querido Conseguiu Então, eu estou falando só aqui Do Irã Do Oriente Médio Ou do chamado Oriente Médio E agora vamos ao giro de notícias com você Vamos lá Bom dia, Paulo Obrigado por você Abrir aqui com o nosso povo Nós vamos logo, logo resolver isso aqui Acho que nos próximos 15 dias A gente consegue resolver Nesse momento aqui eu estou congelado Vocês estão vendo aqui Não sei se para vocês Mas aqui para mim está Mas a gente vai levando Não, você está Você está bem Está bem de áudio E de... Está um pouquinho escuro aí Mas está tudo bem Tá, eu vou ligar a luz aqui na sala Depois que eu fizer aqui o Fizer aqui o Peraí Só um pouquinho Peraí Pessoal, já que a gente dá um bom dia para vocês Me dá só um minutinho Ah, que coisa difícil A gente vai conseguir Então hoje Dia 17 de abril É o dia que a gente conversa com vocês Eu e o Paulo César Ribeiro Lá do Rio de Janeiro E nós vamos direto aqui para a nossa pauta Estou só abrindo aqui Para a gente bater um papo Nós preparamos sempre com muito carinho Eu e ele durante a noite Escolhemos aqui a pauta Os vídeos ele não conhece ainda Mas são simples A gente tira os vídeos do Instagram Lá dos canais progressistas Dos nossos parlamentares Nós colocamos no título de hoje A Lava Jato A Lava Jato Afinada Lava Jato E o Glauber Braga Eu estou falando, Paulo Para ver se eu consigo abrir aqui A Lava Jato A gente colocou Por causa do CNJ Vocês devem estar acompanhando em outros canais Na imprensa em geral Então E o que o CNJ está vendo, Paulo Na Lava Jato Nessa correção que está sendo feita É aquilo que eu, você Os canais todos da esquerda brasileira Vem falando Desde 2014 Quando ela surgiu Então A situação Na Lava Jato Não tinha nenhuma preocupação Com o combate à corrupção E Deu no que deu Até o objetivo Como a gente falou ontem na live Era destruir o Lula Era destruir o PT Era entregar o nosso pré-sal Então Já consegui abrir aqui Vamos colocar aqui O primeiro ponto Aí A gente A gente depois vai falar Da Lava Jato E do Glauber E o Glauber é aquela coisa Os fascistinhas Do MBL Eu chamo fascistinha Que eu acho que nem no nível de fascista mesmo Esses vagabundos do MBL Conseguiram chegar E eu Aqui para nós, tá gente Eu dei assim Um apoio completo Completo Ao que o Glauber fez com os dois O segundo Que ele colocou A pontapés Para fora lá da Câmara De um anexo da Câmara Eu particularmente Apoiei 100% Fascista É assim que a gente tem Que tratar A gente tem que lidar Com fascista Como o Glauber Fez Na minha opinião São fascistinhas Eu vou mostrar para vocês Lá no Instagram De um deputado Do pessoal do Rio Uma charge Daqui a pouco Que mostra exatamente isso Que eu estou falando Para vocês Então vamos aqui Para o primeiro ponto de pauta Que é o seguinte Só para vocês entenderem Vocês estão acompanhando Em outros canais Essa questão da greve Da educação No Brasil Essa greve Da educação No Brasil Nas universidades E nas escolas técnicas Era previsto Na hora que acontecesse Um governo Minimamente popular Democrático Democrático E veio A gente Venceu as eleições Estamos aí Na luta Há uma 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 Um ataque A educação Já há bastante tempo Mas do golpe Para cá Essa coisa Se aprofundou Muito Se aprofundou Muito Com o Temer Com o Bolsonaro E agora Como há espaço Para o diálogo E claro Para a greve Que é a nossa O nosso instrumento De luta Os professores As professoras Os técnicos E as técnicas Foram às greves Estão indo à greve Servidores Realizam marcha Em Brasília No dia de hoje Às vésperas De fim de prazo De negociação Com o governo Executivo Propôs aumentar Benefícios A funcionários Públicos Mas não fala Em reajuste Salarial Em 2024 Servidores Federais Realizam Nesta quarta-feira Uma marcha Em Brasília Para cobrar Do governo Do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Um reajuste Salarial Ainda neste ano A mobilização Acontece Em meio A uma greve Dos trabalhadores Da rede De ensino federal E também Uma negociação Entre o funcionalismo E o executivo Então além Dos professores As professoras Dos técnicos E técnicas De ensino médio Das escolas Das universidades federais Tem também Os servidores federais Querido companheiro Paulo César Ribeiro Como é que você está vendo Isso aí Companheiro É muito importante Nós apoiarmos A educação A gente pode dizer Que saúde E educação São os pilares De qualquer sociedade Os chineses Costumam dizer Se você quer ganhar Uma luta Prepara um guerreiro Se você quer Ganhar Uma guerra Prepara Um exército Mas se você Quer ganhar A paz A tranquilidade Se você quer A felicidade De todo o povo Você precisa De educação É com a educação Que nós conseguimos Construir Um mundo Mais fraterno Igualitário Libertário Solidário Com participação Sem discriminação É assim Então sem educação É claro Que temos que ter saúde também Então investimentos Pesados em saúde E educação É o que tem Levado os povos A superar Seus grandes E graves problemas E tem sido assim Ao longo dos séculos No século XIX Praticamente acabou O analfabetismo Na Europa A revolução industrial Chamada Segunda fase Da revolução industrial O segunda revolução industrial Ocorrida no final Do século XIX Praticamente acabou Com o analfabetismo Isso é fundamental E o grande desenvolvimento Da China Vamos olhar para a China O que acontece na China? A China tem investimento Em educação Que é fabuloso Então nós não podemos Ficar para trás Agora o que preocupa muito É quando a gente vê A grande imprensa A imprensa burguesa A imprensa dos ricos Os grandes jornais E revistas E televisão E rádio Falar De que é preciso Conter os gastos Gastos sociais As isenções fiscais Os incentivos A determinados setores Da economia Que empregam um pouco E que não hesitam Em fechar fábricas E desempregar pessoas Isso não pode parar Os dividendos absurdos Pagos aos acionistas E a Petrobras Também não pode parar Porque não pode fazer investimentos E não pode aplicar Em cultura E educação E saúde Tem que aplicar Seguindo Aquela rigidez Do fiscal Para não ocasionar Inflação E outras coisas A inflação Está sob controle Estão aumentando Os empregos Existe Uma série De avanços Na economia Agora Os preços Das mercadorias É claro Porque aqui O latifundi Se preocupa Em exportar Exportar É a solução Para eles Para nós Não Para nós É a reforma agrária É a produção De alimentos Para baratear O custo De vida Principalmente Dos produtos Básicos Para todo mundo Então É fundamental A educação E é fundamental Os técnicos Professores Estudantes Se mobilizarem Para exigir Mais verbas Mais recursos Para a educação Há três Ou quatro semanas Atrás Fizemos um programa Mostrando Como no Rio de Janeiro As três grandes Universidades federais Estão à míngua Os recursos Não são suficientes Agora o Lira E aquela Turma toda Gosta muito De dinheiro De emendas Para fazer Policagem É isso Exatamente Paulo Muito bom Nós estamos aqui Começando aqui O nosso programa O Paulo Que abriu No dia de hoje Nós tivemos Novamente Um problema técnico Aqui Peço desculpa Para vocês Deixa eu colocar Aqui A nossa Bem no meio Aqui do início Do programa A nossa Vinheta Para abraçar Aqui em nome Do Paulo César A Karine A Maria Virgulino A Elisabete Da Rocha Rodrigues A Ivana Paixão Francisco Veras A Kika Que também está aqui A Márcia Almeida Quero Abraçar Aristide Aristide Saldanha Que está aqui Conosco Severino Ramos Obrigado Severinos A Dulce Mortari Eliseu Antônio Irene Da Silva Zilda Martins Fátima Bela Que bom te ver Aqui Fátima Luísa Maranhão Como é que você está Luísa Tudo bem Nossa querida Companheira André Cristina Gilbert Lira Vai reagir Está articulando Para pautar A sonhada Reforma Do funcionalismo Público Eles vão para cima Temos um governo Democrata Mas a força Está no Congresso E esse Congresso É Exatamente Eu acho Que se a gente tiver O mínimo de inteligência Política E o Lula É preparado Para isso A gente pode Até Não é que a gente Queira que aconteça A paralisação A greve É o instrumento Justo E legal Dos trabalhadores Está na Constituição Precisa ser feito Toda vez Que for necessário Eu participei De dezenas De greves Quando era professor Quando eu estava Em sala de aula Perdemos E ganhamos Avançamos Nunca ganhamos Mas avançamos Mas eu acho Que essa paralisação Ela pode servir Até Até Para ser debatida Essa questão Com o povo brasileiro De um Congresso Que possa Ser mais democrático Mais compromissado Com a nação Com o país Com o povo E influenciar Para que os eleitores E eleitoras Pensem na construção De um Congresso Que não seja Esse bando De picaretas Que tem aí Nós temos 300 Picaretas Com anel De doutor Como disse o Lula Lá atrás Então É o debate político Andréa Cristina Eu não vejo Outro jeito Para os trabalhadores O governo federal Vai ter que se virar Não sei como Mas vai ter que se virar Né A Sônia Pax Pask Tá aqui também E sabe quem tá aqui? Olha isso aqui A Malu Lá de Berlim Acabou de entrar Almeri Guerra Saudade de você Almeri Olha aqui Deixa eu colocar Deixa eu colocar isso aqui Para vocês O Sandro Fraga Tá aqui conosco J. Carlos Araújo Rogério Kwiak Né Olha aqui Por favor Presta atenção É um vídeo bem curtido Do The Intercept Brasil Sobre a Cracolândia É o Renato Ele já foi internado Para a reabilitação 24 vezes Em 11 anos Depois da última 4 anos Desistiu da cura Mas por meio do esporte Promovido por um grupo Amador de futebol E por ativistas Da Craco Resiste Renato e outros usuários Buscam formas De manter uma vida Mais funcional Pedir para as meninas Para ver se Teria um encaixe Nem de ser já banco De reserva Do reserva Ou até Gandula Para me jogar Lá no campeonato Com elas Que também já Outro compromisso Que eu também Eu já não vou sujo Já não vou barbudo As ONGs Que criam esse tipo De iniciativa Agora estão sendo Alvos de investigação Pela Câmara Municipal De São Paulo Um dos fundadores Do MBL Pede uma CPI Para apurar as ações Do que ele chama De máfia da miséria Ter pessoas Que têm sentimento Para a gente É luta Aí ele acorre E eu chego E eu tenho esse bicho Entre uma disputa Política e outra Pessoas como Renato Seguem descalças No asfalto Usando a bola A dança E as artes Como forma De se relacionar Com o homem Tá aí Queridos Companheiros Lena Lara Que honra Lena Lara Como é que você tá Carlitão Paulo J. Santos Eric Becker Tá aí o exemplo Renato Que já foi internado 11 vezes Desistiu Não conseguiu Se recuperar O esporte O esporte A cultura O amor O respeito A afetividade Tá salvando O cara Não tem como Colocar a história De todo mundo No vídeo Tá Mas tem muito mais Gente Além do Renato Que tá sendo salvo Na Cracolândia Aí o MBL A extrema direita E a direita E a direita De São Paulo Vão fazendo o que Querem destruir O projeto Paulo César Fala um pouquinho Pra nós aí Como é que você Viu isso Companheiro A questão das drogas É uma questão Submetida Submetida As grandes potências Imperialistas Imperialistas Sofreu duas guerras Do óbvio Nisso aí Perdeu A posse De Hong Kong Que foi devolvida A grande República Popular Da China Em 1998 1999 Recentemente Em termos históricos Então Essas grandes potências Imperialistas Elas combatem O que? O que elas estão fazendo? E o que a ultradireita E a direita faz? Tentar Chantagear as pessoas Dizendo Ah, porque só uma família Que tem um drogado Uma pessoa dependente De drogas E etc Os grandes laboratórios Produzem drogas Que viciam as pessoas No Netflix Tem Uma denúncia De um grande Laboratório Que Contrata Meninas bonitas E etc Para seduzir E Chantagear E até Subornar Médicos Para receitar Opioides Para Seus pacientes São drogas legais Vendidas em farmácia Receitada por médicos E Foi feito Uma denúncia Disso Nos Estados Unidos Parece que começaram A controlar um pouco Esta droga Legal É vendida em farmácia Então Por que combater A maconha? Não tem explicação Nenhuma Nos Estados Unidos A maconha Foi criminalizada E agora Está sendo legalizada Em tudo quanto é lugar A cocaína Foi produzida Pelos laboratórios Bayer E eu aprendi Pela propaganda Que se é Bayer É bom Mas a cocaína A heroína Não a cocaína A heroína Foi produzida Pelos laboratórios Bayer E foi vendida Livremente Aí um belo dia Resolvem criminalizar E quando criminaliza O que acontece? O mercado paralelo Aumenta o preço A produção de coca De folha de coca É medida em toneladas E o preço É relativamente barato O que encarece É a produção Da pasta de coca E depois O seu Preparo final Das substâncias Que as pessoas Vão inalar Ou injetar É essa a questão E quem ganha muito isso São os atravessadores Nem mesmo os traficantes Os pequenos traficantes São os grandes cartéis De drogas Que ganham com isso Muito bom, companheiro E essa questão do Renato Chama a atenção da gente Para a luta Lá na Cracolândia Como resolver Essa questão da Cracolândia Então esse projeto Que une Essa ONG Crac Resiste E o trabalho Do padre Do Júlio Ancelotti Essa dobradinha Faz com que as pessoas Tenham comida Afeto Algum tipo de atividade No dia a dia E são Eles se salvam E são ajudados A se salvar Tem uma pessoa Que está ali ajudando E elas começam A se compreender A se enxergar Como pessoas Novamente É muito interessante O projeto Quem quiser ler mais Vá lá No The Intercept Brasil Por favor Tá bom Rogério Quiaco Está aqui A guerra do ópio É tão vergonhosa Que a Inglaterra Deve enterrar a cabeça Num buraco E nunca dar palpite Em nada A Silvana Assunção Está aqui conosco Para a nossa alegria Eu vou já colocar Aqui Se der tempo Um vídeo De menos de um minuto Para que esse cara aqui Entenda alguma coisa O Eliseu Antônio Veio aqui E já fez vários ataques Que a extrema direita Burra Faz Aqui no canal E nos canais de esquerda Ao PT À esquerda Ao governo da esquerda É um trabalhador Como nós Se está aqui de manhã Porque os ricos Acordam nove horas Tomam café Até as dez Trabalham Até as onze Volta ao trabalho Às quinze Sai do trabalho Às dezessete Tá Esse cara Trabalha Doze horas por dia Vem pra cá Pra atacar o governo Que defende ele Se der tempo Vou mostrar um videozinho De menos de um minuto Pra desenhar Na cabeça Do Eliseu Antônio Que o veto Que o Lewandowski Pediu Na questão Da saidinha Vetou Partes Muito pequenas Que não dá Nem dois por cento Do projeto Tá certo? Exatamente Pra que o projeto Não fosse Transformado Num projeto Inconstitucional Aí vem falar Besteira Aqui logo De manhã Aqui pra nós Vai procurar Tua turma Companheiro Ninguém aguenta Mais bobagem De vocês Ninguém aguenta Mais Tá Deixa eu colocar Um video importante Pra esse babaca Falar mais besteira Olha aqui Presta atenção Aqui Vamos lá no wall E vamos colocar Primeiro vamos colocar Uma amiga dele Aqui Que ele defende Esse tipo de gente Que eu vou mostrar Aqui agora Olha a pancada Que essa senadora Imbecil levou Presta atenção 7 a 1 Pra Nízia 145 mil doses De vacina Vence no final De abril Vacina contra a dengue O que aconteceu? Por que que deixou Vencer tantas doses? Nós iniciamos Um processo De reverter A queda Nas coberturas De vacina Que tem como Uma das suas Explicações O negacionismo Praticado No governo passado Isso é dado Isso é um fato E que repercute Inclusive Na vacinação De dengue Mencionada aqui Pela senadora Damares Mas se não houvesse Um negacionismo Às vacinas Certamente As famílias Estariam levando As suas crianças E seus jovens Para serem vacinados Esse é o ponto Fundamental Que eu queria Colocar Então tá aí 7 a 0 Obrigado Viu Luísa Obrigado querida Deixa eu colocar agora Eu queria muito Que a Luísa Antes de sair Se der tempo Ela visse Essa fala aqui Olha aqui Por favor Tá lá no wall Tá gente Deixa eu colocar Bem do início Cleiton Lima Recebeu 19 acusações De assédio No Santos Cleiton Lima Foi mesmo assim Recontratado Pelo Santos Para comandar Justamente As mulheres Que o acusavam De assédio Mas Cleiton Lima Pediu pra sair O Santos Não voltou atrás Na sua terrível Decisão De contratá-lo Mas ele Não aguentou A pressão Dos protestos Que se sucederam Ao anúncio Da sua volta Protestos esses Liderados Pelas jogadoras De futebol feminino Não só as do Santos Mas do país inteiro Numa demonstração De espírito coletivo Que a gente raramente Vê no futebol Masculino Jogadoras no Brasileirão Tamparam a boca Em sinal Da tentativa De silenciamento Da nossa voz O Santos Que agora há pouco Abraçava Robinho No CT Repelé Tentou silenciar As vozes De 19 mulheres E acabou Precisando lidar Com a grita De centenas De milhares De mulheres Nas redes sociais E dentro de campo O clube talvez Não acredite Em quase 20 mulheres Acho que a palavra De um homem Vale mais do que a delas O clube talvez Não se importe Em ter um assediador No seu meio Mas o que o Santos E as outras entidades Do futebol Vão precisar entender E vão precisar Se importar É com o fato De que Assediadores Não mais terão paz Se as mulheres Não conseguem ter paz Para trabalhar Assediadores Também não terão paz Para assediar Então está lá no UOL Lá no UOL Esse comentário genial O Santos Enfim Colocou para fora O assediador Que é defendido Pelos bolsonaristas Os bolsonaristas São grandes defensores Desse tipo de bandido E vem para cá Encher o nosso saco Isso aqui também Eles não gostam Isso aqui é importante Uma notícia Muito importante Que a gente quer Compartilhar com vocês Produtores Da maior exportadora De café do Brasil Entram na lista Suja Do trabalho escravo Dois cafeicultores Membros Da Cochupé Foram flagrados Submetendo Onze trabalhadores A condições Análogas A escravidão Essa foto aqui Mostra onde eles dormem Onde eles comem Onde eles fazem a comida Aqui dentro desse ambiente É ao mesmo tempo Dormitório Cozinha Não tem banheiro Eles tem que fazer As necessidades fisiológicas No mato Aqui eles guardam Além do gás O gás de cozinha Eles guardam também A gasolina Para colocar naquelas maquininhas Para poder fazer A colheita do café Dois cafeicultores Dois produtores de café Foram incluídos Na mais recente atualização Da lista suja Do trabalho escravo Divulgada pelo governo federal No último dia 5 São fornecedores Da Cochupé Cooperativa regional Dos cafeicultores De Guachupé A maior cooperativa De café do mundo A Cochupé É responsável Por 10% Das exportações Brasileiras Do grão Se você ler A matéria Você vai encontrar Muitos detalhes Que são chocantes Está aqui o local Onde eles vivem Vocês estão vendo A mesa aqui no meio Ela é a cozinha E ao redor As camas Dos trabalhadores Aqui embaixo Tem a chegada Dos fiscais Do Ministério do Trabalho E Emprego Aqui tem os descontos Ilegais dos salários Eles descontam Duzentos e poucos reais Por exemplo Na passagem Duzentos e cinquenta reais Para as pessoas Dormirem nesses locais Aqui Duzentos e cinquenta reais Por mês E aqui embaixo Mostra o poder Dessa gigante Ela é A vigésima sexta Posição Na lista Da Forbes Entre as cem Maiores empresas Do mundo A Cochupé Ela faturou No ano passado Seis vírgula Quatro bilhões De reais Ela exporta café Para mais de Cinquenta países Do mundo E está usando Trabalho escravo No Brasil E os bolsonaristas Não querem Que o governo federal Tenha essa lista Essa lista suja Eles querem Que fique O trabalho escravo E o governo Lula Recuperou Essa lista E está colocando Todos os empresários Que usam Trabalho escravo Nela E isso é importante Não é companheiro Paulo César Ribeiro Pois é É uma luta Muito grande É um trabalho Insano É um trabalho Constante Porque enquanto A gente está defendendo A ciência O progresso A democracia Democracia dá muito trabalho Ciência dá muito trabalho Conhecimento dá muito trabalho É prazeroso Mas para você estudar Você precisa ler Você precisa ter acesso Às artes Você precisa escutar Boa música Assistir um bom teatro Ir ao cinema Ler bons livros Ler boa literatura Sabe? Para se informar E ter uma visão Mais próxima Da realidade Do mundo Das necessidades Do mundo A direita A ultradireita Trabalha com fake news Com mentira Com denúncias Escandalosas Com acusações Com instigação Ao ódio Nós trabalhamos Pela paz Pela harmonia Pela luta também Por direitos E isso é muito mais difícil E nós trabalhamos Com ciência Então é necessário Vacinar as crianças É preciso tomar conta De quem é vulnerável É preciso evitar Sobretudo Abusos De substâncias Que nós estamos A todo momento Sendo sujeito a isso Que a propaganda Induz as pessoas A consumir Muito açúcar Muito sal Muita farinha de trigo Branca Sabe? Muitos remédios Muitos analgésicos Liga a televisão Nos canais abertos Você vê toda hora Propaganda De jogo Propaganda Bete isso Bete não sei o que lá Não sei o que lá Bete não é nome de gente Não, né? A breviatura de Elizabeth Não É negócio de jogo Isso vicia Ah, porque eu vou ganhar um dinheirinho Vai ganhar nada Vai perder Ah, toma um remedinho aqui Para dor de cabeça Para isso Tem remédio para tudo Então empurram para cima Das pessoas Um montão de remédios Quando o que a gente precisa De uma alimentação saudável Prática de esporte De exercícios Escolas de boa qualidade Investimento No emprego De todo mundo Que pode ser empregado E renda básica Digna para todo mundo É uma vergonha Nós termos Empresas Que estão praticando Trabalho escravo Eu tomava um suco de uva Parei de tomar Porque usa trabalho Análogo à escravidão Comprava um arroz Estou parando Estou parando Não Parei de comprar esse arroz Porque foram feitas Denúncias sérias De que se praticou Trabalho escravo Para a colheita desse arroz Sabe? E assim a gente tem que andar Sempre se informando Para evitar Eu frequentei Um certo tempo Uma academia de ginástica Que apoiava E apoia ainda Os bolsonaristas Parei também de frequentar Faço agora exercícios De outra maneira Sabe? Então é É constante A nossa preocupação Em esclarecer as pessoas Em buscar conhecimento Em incentivar A prática da leitura A análise das informações Aqui vocês têm Não só as informações Mas a análise das informações Isso é fundamental Isso é importantíssimo Muito bom Nós estamos aqui Com a Cristina Pereira Muito obrigado Viu Cristina Como é que você está? Almeri Guerra Gerson Geraldo Né? Quero abraçar O nosso querido companheiro Daniel Marques Moreira Tá aí Com esse sorriso maravilhoso A nossa Kika Lá do Recife A Márcia Castro Vox Falcatay Tá aqui Ela falou o nome do arroz Eu nem falei o nome do arroz Pra não fazer propaganda O tio João O tio João Francis Tíverson Santana Grande querida companheira Maria Noemi Verdade O Paulo César Enquanto o povo brasileiro Não tomar para si O seu poder de pensar E cuidar de si mesmo Esses MBLs Artus Liras E outros extremistas Terão vez e voz Nosso querido grande companheiro Sandro Fraga O Rafael Bertuolo Tá aqui conosco na luta E Holanda Alves Tá aqui Também tá criticando A Maria Virgulino Tá aqui Obrigado viu Maria Como é que você tá? Lala Oliver Também tá aqui Rogério Gonçalves Rogério Gonçalves resolveu fazer uma lista Pro babaca do bolsonarista Entender as coisas Pra ver se consegue Entender Obrigado viu Rogério Seu Antônio Abreu Obrigado seu Antônio Eu sou a presença Importante pra nossa luta A Zilda Martins Tá aqui O Paulo J. Santos E sabe quem que tá aqui? Olha isso aqui Olha que coisa absurda Isso aqui é próprio de bolsonarista Lá de São Paulo Olha aqui Nessa manhã Que foi ontem Ocorreu uma ação truculenta De reintegração de posse De um prédio No parque Mandaqui Na zona norte de São Paulo São 540 pessoas 120 crianças Que foram colocadas na rua E tiveram seus pertences confiscados A ação contou com a presença Da tropa de choque A polícia militar local Cortaram a luz Antes que pudesse retirar seus pertences Dificultando a retirada Pelas escadas Resultando em acidente E ferimento Inclusive uma senhora Velinha Caiu na escada Se machucou Né? Está exatamente Dentro do projeto Da extrema direita de São Paulo São Paulo Dirigido no estado Pelo Tassis de Freitas O bolsonarista radical Talvez pior do que o delinquente Bolsonaro E a cidade É dirigida por um bajulador De bolsonarista do MDB Que é o Ricardo Nunes Está aqui um povo pobre Jogado para fora de um prédio Com 120 crianças São 540 pessoas Pusava colocar aqui Andar Pulando de tal Aqui Anda Esse que Esse que Estou dando Que não estão Estou dando nada Entendeu? A nossa Fazer Aqui Fazer 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 Poxa, estava descendo a curandá, peraí, aqui é de senhor Pão, não está a família dele, colocava, aqui é de pulando de tal, colocava, mas não, está jogando como se fosse coisa que fosse, roubado, aqui não é nada roubado não, é de mãe de família, pai de família, dinheiro, suado, gente, não é assim não, alguém tem que abrir a boca. Poxa, o que está acontecendo aqui? Estão desapropriando as famílias aqui, não deram prazo determinado, não sei quantas famílias, mais de 120 crianças, tirando as coisas das pessoas, andar por andar, não estão etiquetando, entendeu? Veja, se eu tenho minha câmera, minha televisão, meus móveis, aonde é que eu vou procurar? Lá na PQP, entendeu? Estão levando pra Arujá, levam, se eu quiser ir atrás eu vou, eu que tenho que pagar com meu dinheiro, isso é correto? Isso não é correto, entendeu? Não é correto. Agora veja, se aqui só tivesse bandido, tudo bem, aqui é mãe de família, pai de família, tem criança, vamos, gente, vamos por consenso, agora essa juíza que fez isso, aí ela não é mulher, ela não é mulher, aqui a gente faz as coisas tudo organizado, não é desse jeito, não, não é desse jeito, e a gente não tem que abaixar a cabeça aqui pra ninguém, porque não somos bandido, não somos bandido, nós somos trabalhadores, somos pai de família, mãe de família, tem mães aqui que não tem marido, é mãe e pai, e tem pessoas aqui, ó, que nem aqui tá, estão dizendo que vão jogar as coisas dela lá pra cima, estão jogando, já arrombaram porta, quebraram televisão de familiares, não foi eles que compraram, não foi ninguém que compraram, ó, foi suor dos trabalhadores, entendeu? De moradores, e fica por isso mesmo, fica por isso mesmo, porque parece que é a população, a gente não tem, não tem valor a nada, a nada, e a gente tem que fazer, é, fazer, 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 fazer os nossos valores, entendeu? Pra que todo mundo entenda que somos seres humanos, que somos gente, entendeu? E é isso aí, agora, pra todos os efeitos, nós estamos errados. Tá lá, ó, no caminhão, móveis de todo mundo, vai lá procurar saber se tá, de quem é quem, se tá etiquetado, ó, aqui é de fulano do pau, aqui é de fulano, não, tá jogado, como se fosse lixo. E não é desse jeito. Muito obrigado, viu? Não é só. Obrigado. 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 Obrigado, viu? Então está aí, gente, um pouco, o vídeo ainda tem um pouco mais, aparece o Eduardo Suplicy e a nossa vereadora, o Eduardo Suplicy, que é deputado, e a vereadora do PT, uma jovem vereadora, estou tentando lembrar o nome dela, aparecem também, eles estavam lá tentando ajudar. É assim que bolsonarista cuida do povo, é assim que bolsonarista cuida do povo. Eu vou colocar para vocês agora o vídeo, rapidamente, é bem curtinho, aí a gente vai para os dois últimos pontos, porque o Eliseu está aqui atacando a gente, eu vou tentar mostrar para ele, para ver se consegue. Falou do preço do arroz, aí já foi desmentido aqui, então eu vou colocar um vídeo bem curtinho da TV Brasil sobre essa fake news que a extrema direita, pessoas como o Eliseu fizeram, de espalhar a fake news. E está aqui, a verdade está aqui nesse vídeo bem curtinho da TV Brasil. O projeto da Saidinha está dando muita desinformação, então a gente vai detalhar agora para você. O projeto que saiu da Presidência da República agora mantém 98% do texto que tinha sido definido no Congresso Nacional. Como é que ficou agora? Vamos lá para a tela. Não podem sair, não podem ser beneficiados da Saidinha, condenados por crimes hediondos ou violentos, como tráfico de drogas, homicídio, estupro, roubo, latrocínio, sequestro e exploração sexual infantil. Anteriormente poderiam ser beneficiados quem cometer esse tipo de crime, os detentos, desde que não tivesse crime contra a vida. Vamos lá para o outro lado para saber quem vai poder se beneficiar, qual é o requisito. Quem já cumpriu pelo menos um sexto da pena pode sair para essas visitas, está no regime semiaberto, tem bom comportamento e essa saída precisa ser confirmada, autorizada pela Justiça. Fica ligado, a gente sempre tem serviço para você, informação importante. É, se não entendeu, aí não tem jeito, né? Bom dia, companheira Natácia Souza, como é que você está? Tudo bem? Luísa Silva, nosso Cal Marques, Marta Regina, muito obrigado. Aqui em Teresina, Piauí, estou comprando arroz de 25 reais. Obrigado, viu, querida companheira. Muito obrigado pela informação, a Marta Regina. Agora, preste atenção para isso aqui. A direita brasileira, a extrema direita, criaram um mito que foi uma organização criminosa dirigida pelo Moro e pelo Dallagnol. Eles tentaram roubar 2,5 bilhões de reais e essa juíza aqui tentou ajudar. Gabriela Radish, a copia e cola. E agora, pode pegar 26 anos de prisão se for afastada do CNJ. A matéria está lá no Diário do Centro do Mundo, está vendo aqui? Para você ler por completo, porque não dá para a gente mostrar tudo. Afastada das funções após investigação do Conselho Nacional de Justiça, a juíza Gabriela Radish pode responder criminalmente por irregularidades e ser presa por 26 anos. O Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, afirmou que a magistrada está, abre aspas, aparentemente descambando para a ilegalidade. Ele cita na decisão desta segunda-feira os crimes de peculato, prevaricação, corrupção privilegiada e corrupção passiva, no período em que Radish sucedeu o ex-juiz Moro, atualmente senador pela União Brasil do Paraná, na 13ª Vara Federal de Curitiba. Querido companheiro Paulo César, essa organização criminosa foi criada e um dos objetivos era tentar destruir o Lula, não conseguiram, destruir o PT, não conseguiram, entregar o pré-sal, conseguiram entregar o pré-sal, o pré-sal, usaram o discurso de combate à corrupção para enrolar idiota, conseguiram enrolar muitos idiotas no Brasil, fanatizados, mas agora, depois da vaza jato, mas agora, essa correição está mostrando que são ladrões, tentaram roubar 2,5 bilhões de reais. Não tem desculpa nenhuma para o que eles fizeram, mas eles foram encobertos pela grande imprensa, a grande imprensa deu toda a força, os ultradireitistas que penetraram na Polícia Federal, no Judiciário, esse pessoal gosta muito de dinheiro, e de dinheiro ilícito, de dinheiro tirado sob as mais diversas desculpas. Então, com o pretexto de combater a corrupção, eles fazem corrupção, está se descobrindo cada vez mais a corrupção em vários e vários setores, setor de transportes, setor imobiliário, no judiciário, enfim. É tudo muito difícil de a gente explicar, porque a gente precisa estudar, precisa ler, precisa analisar. Os fatos estão aí para mostrar que tem muita gente que é enganada. Alguns porque são preconceituosos, são racistas, são machistas, são autoritários. Agora, outros são enganados, porque há uma sutil, às vezes, diferença. Está combatendo não sei o quê, é um juiz, está utilizando termos jurídicos, não sei o quê. Mas, sabe, lá para trás a gente vai fazer investigação, pesquisa, a gente vai descobrir que na origem dos crimes da Lava Jato estão os mesmos personagens que estavam no escândalo da CC5, que mandava dinheiro para fora do país. Não se sabe se dinheiro lícito ou ilícito, mas estava lá. Então, o senhor juiz Moro, ex-juiz, parcial, ladrão, Moro, toda essa turma já praticava crimes antes. Esse pessoal do TRF4 também praticou diversas coisas erradas. Então, quem se informa através dos canais alternativos, dos canais críticos, dos canais que são independentes, progressistas, de esquerda, não se engana, não se deixa enganar. E não vamos ficar muito preocupados com esses bolsonaristas que estão aí a falar besteira, porque o que eles sabem é falar besteira e propagar fake news. Os mitos que eles defendem, em que eles acreditam, são oportunistas, safados e estão bilionários. Eu espero que eles sejam sócios, pelo menos. Se eles ganharem 1% do dinheirão que esse pessoal recebe, eles já estão ricos. Então, eles estão aqui e querem ficar ricos também. Paulo César Ribeiro, nosso grande companheiro do Rio de Janeiro, está aqui conosco hoje, como toda quarta-feira, no Bom Dia TV RC. Está certo? No Bom Dia TV RC. Eu silenciei aqui o Eliseu por 10 minutos, que é o tempo que a gente termina aqui o programa. Eu queria muito pedir a paciência de vocês. Eu sei que é difícil a gente conviver com esse povo. É difícil. Eu queria muito pedir. Eu prometi. Quando eu vi aqui a fala de uma companheira nossa, que eu tenho muito carinho, dizendo que estava saindo da live, porque a gente trata... A gente dá mole, né? Ela escreve... Não vou citar o nome, não. A gente dá mole para a bolsonarista. Giba, você dá mole para a bolsonarista. Fui. Eu fico muito triste com isso, gente. Eu prometi que não ia falar, mas eu já estou tão chateado com o meu equipamento, ainda tenho que me chatear com isso. Mas, por favor, preste atenção. Eu dou razão para o Karl Marx estar aqui quando ele diz, cara, a gente está aqui para debater política. Vamos debater com eles. Ah, mas eles chegam xingando, fazendo molecagem, atrapalha a live. Beleza, mas a gente vai logo no primeiro momento, simplesmente abdicar do debate político. Nós vamos abdicar do debate político, jogando esses caras fora simplesmente do canal? Nós vamos fazer um canal como se fosse uma igreja evangélica só para nós que já somos daquela igreja? Eu sei que é difícil, mas nós temos que tentar. O Boca Brava está colocando. Eles não debatem. Então, vamos tirar todos. Vamos tirando daqueles. Olha, se vocês olharem o curral de bolsonaristas que tem dentro do canal, tem quase 1.500 pessoas. Nem cabem mais. Eu acho que chega no limite. Eu vou ter que ir lá soltar os caras. Então, é muito difícil para a gente trabalhar um negócio desse, que a gente faz todo dia, com tanto carinho, com tanto trabalho, para a gente se ignorem. Se não quiserem discutir com eles, ignorem completamente. Deixa eu falar as besteiras deles. Deixa eu falar. O que é difícil para nós é fechar a live só para nós. Eu acho que fica impossível. Eu acho que fica impossível. Fica horrível. A gente fechar a live só para nós. Eu tirei, eu silenciei aqui por 10 minutos para ver se a gente termina sem ele, porque vocês estão reclamando. Não é vocês, porque a Luísa Maranhão está aqui. Estou contigo. Obrigado, Luísa. Nós temos que debater a política. Ah, mas eles não sabem debater. Vamos fazer o nosso debate. Esqueçam eles. Deixa eu ficar falando besteira. Deixa eu falar besteira, falar, falar. Uma hora cansam. Uma hora acordam. Sei lá. O que não dá é para a gente ficar tirando todos eles. Eu acho que assim... Olha aqui. Você consegue fechar a live só para nós, sim. É claro que eu consigo. É claro que eu consigo. Aí nós vamos ficar aqui, né? É, mas deixa... Natália, não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Olha só. Deixa eu fazer uma... É claro que a gente... Já que eu passo para você, Paulo. É claro que, se vocês quiserem, a gente vai fazer essa live aqui aberta e vamos criar um programa só para os membros, por exemplo. Porque só para os membros eu consigo fechar. Eu consigo fechar. Quantas pessoas vão estar na live conosco debatendo? Procure entender, gente. A internet é aberta. A gente defende tanto abrir as coisas para debate democrático. Companheiro Paulo César Ribeiro, fala aí para a gente ir para o último ponto aqui, por favor, meu querido. Não, é... O que eu queria dizer é muito simples. É que eu acho que o nosso público é um público muito diversificado. E a gente precisa que seja mesmo. Porque tem muita gente que tem conhecimento, a gente esquece alguma coisa, a pessoa lembra, nome, informações, análises. É um público muito qualificado. Agora, nós precisamos também ampliar. Na medida que a gente amplia, a gente está chamando pessoas que têm desinformação, que é atingido por uma propaganda maciça. Porque a propaganda dos canais de fake news, de direita e de ultradireita, é muito poderoso. Os canais, a grande imprensa, chamada grande imprensa, meios de desinformação de massas, propagandeiam coisas que, se a gente ficar só desmentindo as mentiras, a gente não vai fazer outra coisa. Então, é preciso que a gente faça uma mediação. E é preciso que a gente tenha um certo grau de tolerância com os bolsonaristas que aparecem aí, ou pessoas desavisadas, que ficam repetindo coisas que viram nas redes sociais. O Zap está cheio de bobagem, de besteira, de mentira. Agora, a gente está aqui para informar, analisar, socializar informações e análises. Então, é isso que a gente faz com o auxílio de todos vocês que estão aí no chat. Então, vamos continuar assim, vamos fortalecer mais o lado do esclarecimento, da pesquisa, do estudo, da busca do conhecimento, da verdade, da ciência. Porque é isso que interessa para todos nós e é isso que vai fazer a gente andar para frente. Mas vamos lá para a última. Tá, eu vou tentar aqui rapidamente colocar o nosso advogado socialista. Esse advogado, ele tem um vídeo, que ele diz assim, deixa eu tentar achar aqui, é bem curtinho. Eu acho que é esse aqui, peraí. É genial, né? Mas, como são muitos os textos, os vídeos dele, eu não sei exatamente qual seja, né? Ele fala, ó, você tem que pegar na mão, né? Deixa eu ver se é esse aqui. Se for esse aqui... Não, não é esse aqui, não. Eu vou, na hora que eu passar para o Paulo, eu estou com o Instagram dele aberto aqui, eu vou tentar encontrar um vídeo para reforçar o que eu falei, né? Reforça o que eu falei, tá? Hoje, hoje, quer dizer, nós tivemos a nossa live atrapalhada atrapalhada, porque eu resolvi, eu comecei, né, a responder aquele Eliseu e acabou, eu não estou culpando vocês, estou culpando a mim, né? Eu fui fazer uma resposta, vocês pegaram e já estavam batendo, né, e resolveram seguir o que eu... Resolveram bater mais ainda depois que eu falei e acabou atrapalhando um pouco a live. Deixa eu colocar aqui o Glauber Braga, o caçador de fascista, tá? Por favor, preste atenção aqui, ó. Aí a gente encerra. Olha aqui, ó. Rapidamente. Glauber Braga e Kim Kataguiri trocam empurrões. Defensor de nazismo. Então, ontem, o Glauber teve, por dois episódios, uma tensão danada na Câmara. O primeiro é esse aqui, ó. né, é com o Kim Kataguiri. Defensor do nazismo. Minha colega, a gente foi... Defensor do nazismo. Defensor do nazismo. Pronto. Pode o lado. Não faz o maligno. Entra aqui o processo. Entra aqui o processo. Eu só quero que você saiba o seguinte. Eu só quero... Defensor dos vozes. Grava ali. Grava ali. Eu só quero que você saiba o seguinte. Eu só quero que você saiba o seguinte. Cada vez que eu estiver num lugar, e os marginais do MBL virem querer... Virem querer intimidar. Virem querer intimidar. Sabe o que vai acontecer? Primeiro, baixa a mão. Baixa a mão. Baixa a mãozinha. 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 Eu só baixa a mãozinha. Vem fazer a mãozinha. Vem fazer a mãozinha. Vem fazer a mãozinha. Vem fazer a mãozinha. Então esse é um E aqui o outro O cara xingando o Glauber de burro De quem é de formação? De quem? Da sua ex-companheira? Ah, é isso? Da sua ex-companheira? Violência doméstica Da sua parte, violência doméstica E você não vai ter violência doméstica Seus seguidores não sabiam que você tem uma violência doméstica? Eles não sabiam Violência doméstica E a sua mamãe? A minha mãe é uma mulher honrada Atacando a mãe do Glauber A mulher honrada Sabe por quê? A mulher honrada que não tem que nos defender Mas eu tô aqui pra fazer a defesa Eu tô aqui pra fazer a defesa Eu tô aqui pra fazer a defesa Você é fraco, tu vai viver muito aqui Então quero, vamos começar Vamos começar A mulher honrada que eu tô aqui pessoalmente A mulher honrada que eu tô aqui Pra fazer a defesa O MBL Esse sujeito Esse sujeito A minha sua mãe de um militante nosso Que tem anotação por violência doméstica Que tem anotação por violência doméstica Unexiga Vai botar pra fora, aponta a peça Depois ele foi levado, acho que tem uma delegacia dentro do congresso E aqui o Glauber explicando, aí eu passo pro Paulo pra gente fechar É a quinta vez que esse sujeito provoca, ele tem um histórico de agressão mulher Da última vez no Rio de Janeiro, na quarta vez Ele ameaçou a mãe de um militante nosso, de mais de 70 anos Dizendo que sabia onde ela morava Nós não podemos aceitar esse tipo de intimidação de militante fascista do MBL Não vamos aceitar Eles tentam nos intimidar, tentam através do medo fazer com que a gente recue Nós não vamos recuar pra militante fascista, nem do MBL, nem de organização nenhuma Não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz Então tá aí a explicação do Glauber, logo depois, mais tranquilo, mais calmo Ninguém aguenta esses caras, eles chegam com o telefone já ligado E não te dá a oportunidade, às vezes, nem de pensar direito E já ao vivo, nas redes sociais dele, pra tentar esculhambar com a pessoa Aí a nossa Maria Noemi perguntando se dá cassação Já existe, por outros motivos, dentro da Câmara Um processo de cassação contra o Glauber, que tá lá no Conselho de Ética E um processo de cassação contra a Melquiona, do PSOL do Rio Grande do Sul Já existe Agora, por que que existe? Porque eles são lutadores Eles não abrem pro debate político Eles estão ali lutando Estão ali lutando Querido Paulo César Ribeiro, palavra com você, companheiro A questão é que é preciso combater o fascismo, o nazismo, o neonazismo O conservadorismo extremista dessa direita que se diz conservadora, defensora de valores Mas, na realidade, eles defendem riqueza para poucos Abusos, abusos, defendem discriminação à mulher, aos homossexuais Discriminação à gente preta, aos indígenas ou povos originários As minorias, chamadas minorias Porque, na realidade, somando, as minorias são a maioria Nós somos constituídos de diversos grupos diferenciados Por diversos fatores, diversos elementos E o que a gente prefere é a argumentação A busca da verdade, o diálogo Agora, é difícil dialogar com a direita e a ultradireita Eles não defendem valores, ideias Eles defendem privilégios Eles defendem coisas que não se pode tolerar Admitir escravidão, exploração, violência contra mulheres Violência contra velhos, violência contra crianças Proibições absurdas de tudo e tudo Quando podem, são autoritários, são ditadores São genocidas, não acreditam na ciência Ou pegam e distorcem tudo Então, como último recurso, a gente tem que usar a violência Então, o Helder Câmara falou disso Se fala da violência 2, não se fala da violência 1 A violência 1 é a violência dos poderosos Aí, quando os oprimidos e explorados se levantam e reagem Ah, violente, violência, violência Mas a violência daquele que está sendo atingido Que está se defendendo Chama-se legítima defesa Então, o que o Glauber está defendendo É legítima defesa Ele não pode ser desacatado, inclusive fisicamente Gostei muito quando ele puxou a gravata Pensei logo, puxar a gravata e dar um soco ao mesmo tempo Vamos colocar aqui, para fechar, a palavra de um pastor Esse é pastor, tá? Sobre essa questão Essa palavra aqui, esse vídeo Vai para o Barcone Pinturas Para a Giane Para o Francis Stevenson Santana Para o Paulo J. Santos Para a Natácia Souza Para o Rafael Bertolo Para o Carl Marques Para a Kika Para a Sandra Lima Nossa querida Sandra Lima Deixa essa palavra aqui Para a gente fechar com a palavra serena Do pastor Henrique Vieira Eu estava ao lado do deputado e companheiro Glauber Braga Diante da confusão provocada por um militante do MBL Veja, essa é a tática deles A chacota, a humilhação, a intimidação e a ameace Como o próprio Glauber falou Esse tal militante já ameaçou, inclusive A mãe de um militante do nosso campo no Rio de Janeiro Assim funciona o MBL Na base do fake news Da política do ódio E tudo que eles querem É notoriedade, visibilidade A partir do ódio A partir da violência Porque é assim que eles se elegem Vamos lembrar de Gabriel Monteiro Indiciado por violência sexual Estupro O tal Mamãe Falei Que foi para uma zona de guerra E lá sacaneou, fez chacota com mulheres ucranianas Inclusive um traço que vai se repetindo Da violência contra mulheres por parte deste grupo Bem, é assim que funciona Uma câmera na mão para intimidar Para humilhar, para ameaçar Para tumultuar Eles não estão pensando no Brasil A fome do nosso povo Saúde, educação Não tem um projeto de país É uma máquina de ódio De violência De hipocrisia E eles fazem desse tipo de situação Dividendo político Para se eleger Tem nada a ver Com o sofrimento do nosso povo E a busca de soluções Para um país mais justo Solidário e fraterno Manifesto Minha solidariedade Ao deputado e companheiro Glauber Braga E mais uma vez Denuncio Essa política do ódio Que é dividendo político Por um grupo vazio De ética amorosa E cheio de fascismo no coração Precisamos enfrentar Com coragem e sabedoria Bora pra cima Então tá aí Companheiro Paulo César Ribeiro Quero te agradecer De todo o coração Quero agradecer A cada um e cada uma Pela presença A Maria de Jesus A Natácia Rafael Bertolo Boca Braba Francisco JF Francis Steve Sussantana A Ivana A Cristina Pereira A Giane Muito obrigado A todos A todas Ed Pereira Nossa querida Ed Pereira Marconi Pintura Já falei Que Delmi tantas A Eleomar Nascimento Roberto Aguiar Muito obrigado Roberto Aguiar Carl Marques Muito obrigado A todos A todas Querido Paulo César Muito obrigado Muito Muito obrigado A Anne Carolina Tá aqui Palavra com você Pra você Dar um até logo Pra esse povo A Lala Oliver Também Meus amigos E minhas amigas Paulo César Ribeiro Me desculpa Olha quem tá aqui A Nisse Sena A Maria A Maria A Maria de Jesus Olá Né A Eleomar Olha só Minhas amigas E meus amigos Amanhã À noite Às 19 horas Vocês vão Vão ver E ouvir Assistir Diva Santana Companheira Da Bahia E vão Ver Também O Josualdo Josualdo Pessoa Sobre a Guerrilha da Araguaia Nesses 60 anos De luta Contra O arbítrio Contra a exploração Contra a opressão Que foi A Guerrilha da Araguaia Então Vocês que têm Alguma leitura Algum conhecimento Sobre o que foi A Guerrilha da Araguaia Vocês amanhã Vão assistir Um programa Resistir sempre Às 19 horas Aqui na nossa TV Resistência Contemporânea Destrinchando O que foi A Guerrilha da Araguaia E a luta Por um Brasil melhor Por um mundo melhor Com pessoas Corajosas Valorosas Que estão Do lado Do povo Para a luta Pelas grandes Transformações Necessárias Neste país E no mundo Não perco amanhã A Guerrilha da Araguaia Araguaia Aos 60 anos Do golpe De 1º de abril De 1964 Até amanhã Espero todos vocês lá Todos e todas Muito bom E a Luzia Souza Também está aqui A gente agradece De todo o coração Tudo de bom Para vocês A gente agradece Ivana Paixão Pela honra Que vocês nos dão Até mais tarde Tudo de bom A Luzia